Vamos ao vivo até Itaueira, região sul do estado, conversar com o governador Wellington Dias, que retornou da viagem aos Estados Unidos e já cumpre a agenda no Piauí. Ele esteve hoje de manhã cedo em Canto do Buriti, eu estou vendo aqui que visitou instalações lá do hospital regional, falou das obras de construção do Rodonel lá em Canto do Buriti, de construção de uma delegacia também lá no município, uma ambulância para a Secretaria de Saúde lá e pavimentação asfáltica de ruas e avenidas, além da construção de uma praça pública no bairro Aeroporto. Obras já autorizadas pelo governador hoje de Canto do Buriti, foi a Itaueira onde está nesse momento visitando as obras da Transnordestina. Boa tarde, governador, as obras estão andando? Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Primeiro, é uma honra muito grande conversar com você, dizer aqui que tivemos lá uma agenda muito positiva lá nos Estados Unidos, um bom entendimento para a aprovação este ano do projeto com o Banco Mundial, a abertura de um diálogo para um projeto com o Banco Interamericano, nessa área do turismo e na área da produção, além de outra parte social. Também a abertura de entendimentos com a Câmara do Comércio Brasil-Estados Unidos. Teve um evento, Comércio Brasil-Américas, como eles chamam, Brasil-Estados Unidos, na Flórida. E também ali abrimos um entendimento para parcerias. Vamos receber uma missão agora em agosto e setembro no Brasil, aqui no Piauí, para que a gente possa estar tendo rodadas de negócios e depois vai ter uma outra nos Estados Unidos, com a participação do setor público e do setor privado. Mas hoje, como você mesmo lembra, é uma alegria a gente poder continuar retomando obras que estavam paradas. Essa obra do Rodoanel é um exemplo, a obra da estrada de Canto Buriti para São João do Piauí, que está em andamento, autorizando a retomada da recuperação do trecho de Canto Buriti para Pajeú, onde eu iria hoje, em razão de uma mudança de falecer o padre Humberto. Estamos aí recebendo a visita do senador Paim e outros líderes. Temos aí também uma agenda organizada pela OAB e a nossa vice-governadora Margarete. Enfim, em razão disso, eu tive que fazer uma mudança na agenda. Mas podendo ter essas obras em Canto Buriti e região, você lembrou aí algumas delas, que geram emprego, gera renda, permite as condições de circular o dinheiro na economia e garante, além de tudo, resultados que o povo espera. O projeto Rede Cegonha, no hospital, que estrutura melhor essa área materno-infantil, em Canto Buriti, na área do esporte. O Vicentão é uma quadra antiga, uma quadra poliesportiva, que eu estou autorizando a recuperação. Além, é claro, da praça, é uma emenda do deputado doutor Hélio, que é filho ali de Canto Buriti e também colocou essa emenda, além de outras obras importantes. Mas aqui, Amadeu, em Itaueira, nós estamos visitando, eu diria, a maior obra de ferrovia do planeta nesse instante. Algumas pessoas, aqui estava há pouco o Zé Antônio Coelho, que é de Socorro do Piauí, e ele dizia uma frase, nem parece que estão no Piauí. E eu dizia exatamente o contrário, aqui é que é o Piauí, é o Piauí que está acontecendo, esse Piauí que eu quero que, através de um programa como o seu, através dos meios de comunicação, a gente faça o Piauí perceber. Poucos dias visitamos obras na área de eólicas, que também muitas pessoas diziam a mesma coisa, nessa área da reserva do ferro, na área de energia. Ontem estive com a senadora Regina, lá em Brasília, ela me dizia do quanto, ela ficou entusiasmada de ver uma obra de energia, só uma obra ali na região de Bom Jesus, que na verdade tem obras em Canto Buriti, em Gilboés, em direção à Corrente, só uma obra, são cerca de 1.500 pessoas trabalhando. Nessa daqui, a ferrovia, o maior trecho novo é o trecho do Piauí, um trecho que começa ali, Eliseu Martins, Pavussu, passa aqui em Itaueira e segue em direção a Picos, em direção a São Miguel Ribeira, São Miguel do Fidalgo, Simplicio Mendes, a região ali de Conceição, Jacobina, vai em direção ao Rau Novo, Betânia, saindo lá em Trindade, na região de Salgueiro, onde vai para o Recife e ali, também no entroncamento em Salgueiro, vai em direção à Fortaleza. Essa obra tem 1.800 quilômetros de extensão, por isso que é o maior investimento hoje no planeta, na área de ferrovia, é aqui no Brasil, e também beneficia o Piauí. Aproximadamente 4 bilhões e meio só a parte do Piauí, são cerca de 11, 12 bilhões em todo o seu trecho. É uma obra que só no Piauí emprega, nesse instante, você vê que algumas pessoas aqui que estão na obra, hoje é feriado aqui em Itaueira, por isso que não tem todo o volume das pessoas participando aqui, a Silvio Porto e a Companhia Transnordestina, mais a empresa que faz a parte da fiscalização, estão aqui no feriado trabalhando comigo. Mas o que eu quero aqui, é que você compreenda, é que essa obra é tão grande que ela não está muito na cultura do povo do Piauí. Aqui é uma das cerca de 40 pontes como essa, grandes, importantes. Nós temos vários pontos em que vamos ter uma área de embarque, desembarque, de passageiros e mercadorias. E o que é que ela vai fazer? Ela vai permitir um desenvolvimento extraordinário no nosso Estado e no Brasil. Governador. Ou seja, tudo aquilo que produzimos no sul do Piauí, tudo aquilo que produzimos de grãos, de madeira, de minérios, e agora uma nova reserva mineral em Doinocenso, mas também nessa área relacionada a outros minérios, além do Inocenso, tem 1 bilhão de toneladas de ferro, ali na região de Paulistana, Curral Novo, Betânia, mais 1 bilhão de toneladas de ferro, níquel na região de Capitão Gervásio, gesso na região de Simões e Araripina. Ou seja, tudo isso vai gerar um volume de carga fundamental, cerca de 15 milhões de toneladas por ano, para dar sustentação a esse projeto. Que começou lá atrás, quando eu era governador, o presidente Lula era o presidente, e agora, com o esforço que fizemos, eu agradeço ao presidente da Transnordestina, o Benjamin Stremburg, mais o Ciro Gomes, o ex-ministro, que está na direção desse trabalho, por quê? Porque a gente tem hoje 3.200 pessoas trabalhando aqui com a nossa área de transporte, o Instituto de Terras, está aqui o doutor João Batista, está aqui também o Guilhermano, que é da Secretaria de Transportes, com a nossa procuradoria, para quê? Para resolver algumas pendências em 32 quilômetros, para quê? Para garantir as condições de alcançarmos 4 mil, 5 mil pessoas trabalhando nessa obra. O trecho do Piauí, indo nesse ritmo, já tem 45 quilômetros prontos, a meta é chegar no final desse ano, com 150 quilômetros prontos, e em 2016, a obra andando na velocidade que está, andando em todos os lotes, ela vai nos permitir concluir o trecho do Piauí. Governador, e dá uma condição, não é, já de carga, nessa região. Pois não, Amadeu? Bom, o governador dizendo que, até se continuar este ritmo, em 2016, o trecho piauiense da Transnordestina estará concluído. Agora, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Quando o senhor foi aos Estados Unidos, para esses contatos que o senhor falou aí, houve críticas da oposição. Teve deputado que disse que essas viagens internacionais, elas não trazem nada de positivo, ou recursos para o Estado. E o outro deputado disse que o senhor ia buscar um empréstimo na Disney, lá nos Estados Unidos. Como o senhor recebe essas críticas, governador? Olha, com naturalidade. Eu brinco muito, tem uns que falam e outros que trabalham. Eu gosto mesmo de trabalhar, e trabalhar muito. É o que estou fazendo. Na verdade, diante desse ambiente que a gente tem, no país e no mundo, garantir cerca de dois contratos, com cerca de um bilhão de reais para o Piauí, é algo fundamental. Aliás, devo reconhecer, começou ainda quando era governador, governador Wilson Martins, a gente deu o seguimento, eu acompanho desde após a eleição, e agora a garantia da aprovação por parte do Banco Mundial. No caso do Banco Interamericano, uma agenda representando o fórum dos governadores do Nordeste, voltado para investimentos, do antigo PRODETUR, a ideia de, com o governo federal, o governo federal, tomar emprestado uma parte, e o Estado outra parte, para investimentos na área do turismo. E o PRODEPROD, que é um programa de desenvolvimento da produção, que tem tudo a ver com essa obra aqui, da ferrovia, das estradas, de energia, de comunicação, na área vinculada à educação, enfim, que estamos fazendo no Estado. Ou seja, a meta é garantir que a gente tenha recursos próprios do Estado, convênios com a União, mas também através de contratos de empréstimos com o Banco do Brasil, esse Rodoanel, por exemplo, de Canto do Buriti, essa obra também para Itaúeira. Hoje vou inaugurar aqui em Itaúeira, uma obra com DR de asfaltamento, e também nessa inauguração é obra de um contrato de financiamento. Então, traz sim resultado. Está aí uma realidade, os investimentos que já fazemos com os parceiros, tanto estrangeiros como do Brasil, e principalmente trazer investimentos, trazer para garantir que a gente tenha a condição de acelerar a geração de emprego e renda, que é o que o Piauí e o Brasil estão precisando. Muito obrigado, governador Wellington Dias, pela participação. Primeira vez falando depois, ao vivo, depois do retorno dos Estados Unidos. Muito obrigado, governador. Bom trabalho aí. Ô, Amadeu, só mais uma coisa, Amadeu. Aqui, eu queria só lhe colocar também que, nesse entendimento lá com o Banco Mundial, nós tivemos também já a aprovação, o presidente fez questão de me mandar uma mensagem, para a Eletrobras, ou seja, é um investimento que está sendo feito nessa área de regularização de gambiarras. Cidade que eu vou visitar há pouco, Canto Buriti, tem muita gambiarras. Aí, em Teresinha, nós estamos tendo várias obras de regularização de gambiarras em andamento. Então, essas obras são feitas com esse contrato da Eletrobras com o Banco Mundial, e tem uma participação do nosso Estado, que tem a contrapartida dentro do programa Luz para Todos, exatamente ajudando na regularização de terras, enfim, por onde passam essas obras do setor de energia. Então, o que eu quero aqui com essas palavras é lhe dizer que vamos prosseguir trabalhando muito. Obras como essa é uma obra destacada dentro do Estado, na área da ferrovia. E, para mim, é uma alegria visitar aqui e ver que, nessa parceria, junto com o governo da presidenta Dilma, em parceria com os municípios, em parceria com os agentes financeiros, o direito está na contramão desse momento do Brasil, gerando emprego positivo, inclusive no ano de 2015.